Quem mais? O tal do Gil Cebola, os assessores. Segurança. Sempre tem gente demais com menino. Bom, é o seguinte. Ele volta nesta terça-feira pra Paris. Isso aí. Aliás, terça-feira amanhã tem mais bastidores do Carnaval da Rede TV a partir das 11 horas da noite. Gostaria de agradecer a Israel Valentim pelos meus looks todos usados, maravilhosos. Rei dos cabelos, né? Cleo Cavalcante arrasando nos meus cabelos. Muito obrigada pela parceria. Quero agradecer Vanessa Mesquita por mais uma noite estar com a gente. Muito obrigada. Fala da sua ONG rapidinho. Instituto Petivan. Quem quiser adotar um cachorrinho, um gatinho, só entrar lá e seguir os seguidores da ONG. Desde a primeira vez que eu estive aqui, viu, gente? Instituto Petivan. Vamos adotar. Não comprem cachorrinhos, viu, gente? Adote. Agora, Renata Tateleu, muito obrigada. Mais uma vez nos bastidores do Carnaval com a gente. Quer dar algum recado? Eu que agradeço. Eu quero dizer que eu tô muito feliz com o meu Carnaval na UPM no Rio de Janeiro. Minha volta pra Gaviões da Fiel. E um beijo pra todo mundo, pras minhas colegas, pra Lígia, pra tudo que eu pegar aqui dentro de TV. Lígia Mendes, nossa colega querida de trabalho, tricotando. Fala, tricotando diariamente que horas, Lígia? Todo dia às seis. Obrigada pelo convite, achei uma delícia estar aqui com vocês. Já fui telespectadora dos bastidores, um barato. Um dia gostou, você tá linda. Você também. Nelson também, eu te acho o máximo. Tricotando ao vivo às seis da tarde, assim de coisa de Carnaval. Um beijo pro Franklin, Davi, também, que fala tricotando, Júlio. Um beijo pro Franklin, gostoso. Deve estar dormindo. Agora lembrando, Flávia, que nesta terça-feira tem bastidores do Carnaval. Onze da noite. Nelson Rubens, seu Twitter. Nelson Rubens TV. Arroba Flávia Noronha. Obrigada, gente, por mais uma noite. Um beijo pra vocês. Até amanhã, ótimo Carnaval. E vamos nos despedir. Ok, ok. Ok, ok. Aê, aê, aê. Ok, ok. Bastidores do Carnaval 2019. Oferecimento Ecobia, um momento especial. Pede uma Ecobia.